E aí pessoal, beleza? Meu nome é Maclay e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube Cara, vamos que vamos agora fazer o teste ride da moto que eu tenho, mas tenho medo porque essa com certeza eu devo gostar muito E eu posso comprar, esse é o problema, né? Então, vamos fazer o teste tão sonhada, tão aguardada, dominar 400 A moto aí que tá fazendo mais sucesso da Bajaj, pelo menos as que produziram, aqui tá tendo filas de espera Tinha uma preta por aqui, mas não... já saiu, não sei se era de algum cliente, né? O Rovina Du até falou que depois que a preta foi lançada, todo mundo tá querendo a preta Ninguém mais tá querendo essa verdinha não, de cada 10, 7 que era a preta E bom da dominar 400 que era bem equipada e tal, né? Cara, muito maneiro, mas em vez de ficar falando, até porque tem gente que tem vídeos aí falando dela Mostrando ela em detalhes, né? Vamos isso Deixa eu passar aqui O Neutra É, deixa eu mudar aqui o painel Ah, o indicador de marcha ali na tela em cima Porque essa telinha de baixo aqui, realmente, você tem que tirar o olho da pista pra poder enxergar, né? Cara, mas... cara, ela vibra, hein? Parada, ela vibra Né? Como tem que vibrar toda moto monocilíndrica Olha, eu achei esse banco bom, hein? Eu não sei, hein? Sai lá Mas eu achei esse banco bom Opa, deu as engasgadas O motor Chega a vibrar, porque é um motor bem Bem forte, caraca Sinistra Vai dominar 400, hein? A seta já é do padrão que eu gosto Com atenção no amarelo piscante, então vamos com atenção O freio dela é bom E a acelera bem pra caramba Deixa eu me ajeitar aqui na posição do banco Aqui, porque eu tô meio torto, sei lá Parece que eu tô meio esquisito no banco Cara, ela é muito forte Bem mais forte Bem mais forte Caraca E ela vibra Vibra bem Ela vibra bem Essa moto Deixa eu dar uma ajeitada aqui nela Acho que agora eu peguei uma posição boa Cara, ela arranca demais essa moto Ela arranca demais E ela é bastante forte Ah, eu tô a 5 mil RPM E ela tem força Ela tem força E ela vai, né? Eu não sei qual é a faixa de corte dela Porque o painel não é colorido, né? Não dá pra perceber aqui Mas ela é bem forte Nossa, como ela é leve, cara Olha só Eu tô me sentindo mais Cara, mais leve Do que a dominar 200 Pra fazer essas manobras Agora eu tô entendendo Por que o pessoal tá com filha de esfera Dessa moto Você consegue facilmente levantar Né? Pra sair no buraco ali Eu tava em cima Não quis desviar, né? Porque a moto é muito grande Né? Pesada Né? Bem diferente do que eu tô acostumado Não quis fazer manobra brusca Né? Assim, né? Cara, é... Essa moto aqui Tem que tomar muito cuidado Pra você não ser mutado E tudo quanto é gravada Que existe Você vai passar no meio do caminho Porque ela acelera, ó E quarta mais Que na subida Ela vai Cara, essa dominar aqui É muito top, cara É muito top Se eu não ia Que é a velocidade O retrovisor é o espelho aqui Ou não é o retrovisor? Eu acho que é o espelho, hein? Não, né? Mas eu não tô conseguindo mudar A posição dele Não sei se tem Algum esquema, né? Já pra ter visto isso, né? Com a moto parada Não com a moto andando Poxete A poxete tá aqui Ah, e você gosta de falar As coisas erradas De brincadeira Você acaba depois falando Sem pensar Aí tá o capacete Vou abrir Entrando de ar superior Pra correr o ventinho Mas o retrovisor Apesar de mexer na regulagem Veja, cara Cara, você Sei lá Não sei se ele é fixo Mas eu sei que A posição dele Ele já tá no máximo Pra fora E assim Parece que já tá no máximo Porque ele não vira mais pra fora Pra dentro Deu pra ver que Deu pra ver que Virando pra cá Deu pra ver que Ele tinha uma Uma Coisa Maior Como a gente fala Ele deu uma mexidinha Depois eu voltei Tá no máximo E mesmo assim Eu consigo ver o meu braço Consigo ver O lateral Quem tá atrás O rapaz vai ou não vai? Ele vai Aqui o limite de 40 Não adianta correr Em quarta marcha Deixa eu botar Quinta marcha Como é que vai ser O desempenho Aqui da moto Em sexta marcha Em sexta marcha Aqui ele é bem suave Ele tá ganhando velocidade Já Essa moto aqui É muito perigosa Acelerar É isso aí Tá gravando Tá piscando Tá gravando Chegamento fácil A 120 Baixar a velocidade Porque aqui o limite de 110 E logo ali na frente Aqui Já é o radar Já é o retorno Essa moto aqui é grande Ela é alta Ela é alta Não é baixa Mas não é alta Não é alta Como uma Tenderan Mas é mais alta Do que uma CB Twin Que uma fez 250 Né Ela é uma moto Eu diria que é crossover Da crossover Eu acho que era um pouco mais baixa Eu acho que era um pouco mais baixo Que a CB500X Mas era mais alta Que a CB500 Vou botar aí Duas motos que é uma moto Que apesar de não ter andado Subir No evento que eu fui Ano passado E que eu tô com a altura delas Eu tô com a altura delas na memória Cara Cara E dá uma segurança tremenda Fazer a curva aqui com ela É uma segurança tremenda Aqui fazer as curvas Ó Declinar ela Essa aqui tá mais rodada Essa aqui tá com 121 km Vamos lá Caraca Acima de 7, 8 mil RPM Ela acorda de novo Ela tem duas acolhas Ela é forte Ela acorda mais ainda Ela Vai muito forte Essa moto Eu tava andando com ela Onde ela tem o menor torque Eu ainda não tinha experimentado O maior torque dela Sinistro Muito Muito maneiro Pessoal Muito divertido Essa aqui Com certeza É a melhor moto da Royal Enfield Royal Enfield Eu até vou confundir na cabeça Essa aqui é a melhor moto da Bajaj Pessoal E ela desenvolve fácil Tô em sexta aqui em 110 Eu queria botar o quilômetro instantâneo Mas aí não vou ficar procurando Do dia só queira Do moto que não conheço Do moto dos outros A gente tem que tomar Muito cuidado Mas Tô aqui ó Cinco mil e quinhentos Tentando subir A seis mil RPM E ela vai que vai Ela vai muito bem 78 km por longe Se eu der a mão Tô na subida Agora daqui tá terminando a subida Agora vou começar a descer Logicamente vai desenvolver Mas mesmo na subida Ela desenvolve muito bem Ela ganha velocidade muito bem Mesmo na subida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, é uma moto que te deixa poderoso Ela tem uma tomadinha USB aqui, ó Bem legal A CIDADE NO BRASIL Eu tô aqui sentindo a moto E assim, uma coisa aqui que eu tô achando Não é tão ruim assim não, porque só um cara alto, né Mas o vento, com a pessoa mais baixa, vai pegar no capacete sim com essa bolha Logicamente daqui a pouco já tem bolhas aí no mercado mais alto Nada com defletor que também não resolva o problema Vamos experimentar uma retomada de velocidade aqui Em sexta marcha É a moto, gente, que você pode viajar, botar sexta marcha aí, viajar Sem medo Pra tudo que é lugar Você pode viajar pra tudo quanto é lugar com ela sem medo De ser feliz Que ela vai em sexta marcha Em baixa velocidade ali, 70 km por hora Até o máximo dela Ela arranca, ela tem força pra ir E quando passa de 7 mil giros Ela fica um monstro, um monstrinho Um monstrinho Tem pronto todos, né Que eu venho de motos de baixa cilindrada, né É... Mas eu já andei na MTU A350 Que tem excelente torque Mas essa aqui, cara, é muito superior, cara Não tem nem comparação A miragem agilizante dela é top Cara, essa moto ganha velocidade muito rápido Muito rápido mesmo Ela ganha velocidade muito rápido É uma moto aqui, cara Ai, a moto Se você quer uma moto pra viajar o Brasil inteiro Essa aqui tem capacidade De fazer isso Porque ela anda muito bem Ela anda muito bem Eu lembro que treinando aqui a curva com ela ainda E aqui tem muito barro Não gosto de treinar muito assim Tem muito barro Tem um cara da CB650R aí atrás Tá falando a CB650R Vamos lá Ela quer dominar 400, rapaz De nada Aquela CB1000, CB650R É, não dava não Eu acho que é a Mirna Porque com esse pneu largão na traseira É, eu acho que o negócio não pode se manter com, ó E eu acho que é bastanteante Olha pessoal, essa sensação dessa moto aqui muito boa, eu só não sei se ela para a rua na cidade, ela vai ser boa, mas se você quer uma moto para viajar, para pegar estrada, pode ser passeio tranquilo também, lógico, né, passeio, eu assim, eu me senti mais fácil fazendo curva nela do que na do Minas 200 e na 160, apesar de ser uma moto bem mais pesada, tem um pneu mais largo, é uma moto bem mais alta, eu me senti mais confortável aqui, né, fazendo curva, né, eu achei mais fácil fazendo curva nessa daqui, então aquele trechinho de estrada e tal, vai atender você muito bem. Então, olha eu, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, é uma moto que surpreende, o freio motor dela também é bom, tem que dar aceleradinha, eu gosto de testar o freio motor porque é uma coisa que a gente usa muito e como ela tem embreagem é divisante, não deu o tranco, ela faz o controle da embreagem, não deixa dar o tranco, ela faz automático, é isso que é legal, a embreagem é divisante. Vamos pessoal, a bateria acabou, eu não sei se acabou a bateria em que ponto, mas vamos aí terminar o teste ride aí, cara, fantástica, estava aqui mostrando o painel, aqui tem só os odômitos, hora e indicador de marcha, né, ligar a injeção, a partida nela, vamos escutar aqui o escape, cara, muito top, aqui também tem como botar as informações ali, ó, indicador de marcha e hora ali, mas aqui que é o painel que encontra os odômitos, né, e quando você muda para o odômito aqui parcial, ele mostra o consumo daquele parcial do trip1 e o consumo médio do trip2, né, e aqui tem o info, e você volta de novo e muda ali também, ali você tem o, aí vem para o consumo dinâmico, e você consegue botar indicador de marcha ali de novo, né, vamos ver o farol dela, farolzão muito maneiro, né, top, farolzão de led, toda full led, deixa eu ligar aqui, ó, deixa eu tirar a chave aqui, né, ela tem um protetor, né, de motor de perna, né, e de radiador, repare que ele protege também o radiador, radiador, protege a perna, motor, carenagem, né, a preta, essa preta é muito bonita, a dominar preta, deve ser diferente, aqui embaixo nós temos o protetor de cartas de alumínio e essas tampas pretas dos dois lados são de plástico, mas aqui a parte que protege mesmo central é de alumínio, que eu acho, bem legal, e dá para você ver aí a regulagem dela aqui com nitrox, né, tem a chavinha que você faz a regulagem e a pré-carga da mola também, né, tem esse, já vem com o custo do, um mini, micro, né, se cibar, né, para dar um apoio a um barco para o garupa, deve ficar legal, e o bagageiro para você botar, hein, seu baú, seu bauleto, né, seu baú de forma tranquila, e, sem, podemos esquecer de destacar, né, esse protetor de mão, que ele tem um suporte de aço, aqui embaixo, ele pega aqui embaixo, embaixo do manejo, aí você prende aqui o protetor, a bolha, olha, para a minha altura, ele não jogou vento no capacete, não, hein, não senti isso, a gente veio assim, um pouco abaixo da cabeça, acima da minha altura do peito, mas sou alto, então a bolha para mim não incomodaria, não, e esse retrovisor aqui, cara, gostei dele, cara, você tem uma ampla visão da traseira, cara, muito bom mesmo, né, pesinho de guidão, e eu deixo abrir aqui a tampa do tanque, eu gosto sempre de abrir a tampa do tanque, vestido avião, você levanta, você põe a chave, gira, abre, tá ali o tanque, a peneirinha, aí você abaixa, gira, aperta, gira, e baixa, eu acho que é assim mesmo, tá aí feito, pessoal, o teste em raiz aí, né, essa aqui é uma Dominar 400 preta, para vocês terem uma noção aí como é que é, eu achei a pareta bem mais bonita, mas aí de cliente, não vou filmar muito, mas eu gostei muito, né, gostei muito dela, ABS, sensor, negocinho, a roda bonita, beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, eu acho que eu perdi o final aí, né, eu acho que metade do vídeo eu acho que eu gravei aí do teste de raiz na rodovia, mas deu para vocês, eu vou resumir, a moto é fantástica, suspensão dianteira invertida, cara, é muito top, né, muito top essa Dominar 400, né, entendo agora, entendo porquê que ela faz tanto sucesso aí entre o pessoal e a moto mais desejada da Bajar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de dar like, curtir, compartilhar, sejam, lembro, dá um valeu demais, e é isso aí, pessoal, obrigado por assistir o vídeo, até o próximo, tchau, tchau!